Um acidente entre dois veículos deixou o trânsito complicado na manhã dessa quinta-feira no bairro das Graças, em Caratinga, lá. Ó, capotamento? Nossa, Deus. O Lucas, parece... eu não sei, é capotamento ou enxerguei demais? O Lucas que vai contar detalhes pra gente aqui. Olha só, Nico, as duas condutoras ficaram feridas e foram socorridas num acidente em que a Polícia Rodoviária Federal contou a dinâmica. Uma seguia sentido ao bairro e outra tentava cruzar a via sentido ao hospital Irmã Denise. As duas ali acabaram colidindo de forma lateral ali, que a gente costuma chamar de abauroamento, e ali elas bateram com o impacto da batida. Um dos veículos capotou e parou as margens da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal contou também que uma das condutoras tem problema de ansiedade, inclusive, depois do acidente, estava até em uma crise de ansiedade. Todas as duas foram socorridas e levadas ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, Nico. É. É. E a gente poderia estar falando aqui, né, de vítimas fatais, inclusive, né? Ó, ó lá. E então o problema que deu aí foi só alteração no trânsito mesmo, né? E susto. E pavor, né? Porque, vou te contar um negócio, já de manhã um capotamento, ó lá. É, o café da manhã que ninguém quer, né? Deus me livre. Obrigado, viu, Lucas. Obrigado. Obrigado.